12 horas e 14 minutos, já estamos de volta com o Destaque de Polícia. Imagine você sair de manhã cedo para ir para a sua academia, praticar sua atividade física, investir na saúde e na saída, de repente, você é abordado por um bandido que atira violentamente com a intenção de matar. São essas as imagens que a gente observa, imagens de câmeras de segurança de uma academia no centro da capital. O bandido chega muito rapidamente, dispara no vidro. O vidro está fechado, mas ele dispara contra a mulher. A mulher de um promotor público aqui da capital. Observe como ficou o carro do lado de dentro. O vidro foi estilhaçado e, pelo menos, um dos disparos acabou atingindo a mulher. E é o que a gente vai acompanhar agora em detalhes. Observe que isso não é uma tentativa de assalto, é uma tentativa de homicídio. Os detalhes na tela com o repórter José Carlos Amorim. Salta aí, diretor. Olá, Amaral e Márcia. Na manhã de hoje, por volta de 8 horas, uma mulher com o nome de Denise Almeida da Silva foi baleada no estacionamento de uma academia aqui do centro da cidade. Ela é esposa de alguém ligado à justiça. A câmera de segurança da academia flagrou toda a ação do bandido, que supostamente foi toda arquitetada. Ele esperou a mulher entrar no carro e efetuou três disparos. Um deles acertou a vítima. Esse carro que está aqui atrás é o carro da vítima. Ela ainda chegou a dar ré e fazer uma manobra e, logo após, saiu gritando. Outros atletas aqui da academia ajudaram. O dono da academia levou ela para o hospital 28 de agosto. Nesse momento, ela está passando por procedimento cirúrgico. Essas são as informações que nós temos até agora. Os policiais da 24ª SICOM atenderam a ocorrência e irão investigar aqui o fato. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, José Carlos Amorim. Imagens do circuito interno de TV que mostram o momento em que a mulher entra no carro, observe bem, já é um crime para homicídios e sequestros e investigar a equipe do delegado Paulo Martins, porque fica claro nas imagens que ele chega com a intenção de matar, dispara rapidamente contra o ouvido, que é estilhaçado. Está chegando informação nova aqui por meio da equipe de produção do Agora, de que pelo menos dois disparos, dois tiros atingiram o pescoço da mulher e ela passa por procedimento cirúrgico no hospital 28 de agosto. Investiga neste momento a homicídios e sequestros e a equipe do delegado Paulo Martins a tentativa de homicídio à mulher de um promotor público aqui da capital. Tudo indica e as imagens mostram claramente o momento em que o bandido chega. Ele já sabia que ela ia sair naquele horário. Ele já sabia onde encontrá-la. E ele chega rapidamente, observe, espera ela entrar no carro. No momento em que ela entra e que não oferece nenhum tipo de resistência, ele rapidamente saca a arma, chega e dispara contra o ouvido. Dois dos disparos atingem a mulher. Há homicídios e sequestros. Deve investigar o caso. Vamos continuar falando de polícia. São 12 horas e 17 minutos. Olha, um dos suspeitos da morte do policial civil ontem aqui na capital acabou sendo pego pela polícia. Só que no momento da prisão ele reagiu e acabou sendo atingido com tiros e morreu. Quem traz os detalhes pra gente na tela do Agora é a repórter Marquilze Pereira. Olá, Amaral. Neverton Correia, de 25 anos, foi morto com um tiro no olho ontem durante uma troca de tiros com a polícia lá na colônia Oliveira Machado. Segundo os policiais, ele reagiu à prisão, acabou baleado, chegou a ser socorrido e foi atendido no pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Segundo a polícia, ele é um dos envolvidos no assalto a uma distribuidora lá no Novo Aleixo que terminou com a morte do investigador da polícia civil, Raimundo Mazulo. Segundo a polícia, ele é esse aí que aparece de boné vermelho e que disparou contra o policial. A arma usada no assalto já foi encontrada pela polícia, um revólver calibre .38, como explicou o delegado que investigou o caso. O indivíduo que atirou no policial, ele era reconfesso, ele confessou o crime, inclusive antes de isso acontecer, confessou o crime próprio pai, para a mãe e para a companheira dele. Então nós não temos dúvida quanto à participação dele no crime. Os dois outros ainda estão foragidos, mas já foram identificados e posteriormente serão presos e encaminhados à cadeia para que respondam pelo crime que eles cometeram. Outros dois envolvidos ainda estão foragidos. Marquinhos Pereira, para o Agora. Muito bem, obrigado Marquinhos Pereira pelas informações de polícia. São 12 horas e 19 minutos. É mais um caso que precisa ser investigado porque ainda tem mais suspeitos soltos, né? E eu queria também que a polícia tivesse a mesma rapidez e resposta que tem nesse tipo de caso envolvendo policiais militares ou policiais civis que estão na linha de frente, né? Estão ali no fronte, colocando-se em meio a gente e o bandido, né? Fazendo essa barreira, eu acho muito justo, é uma profissão digna demais e que merece tanta atenção. Mas eu gostaria que a polícia tivesse a mesma atenção quando morre um cidadão comum que não estivesse ligado às forças de segurança. A mesma rapidez é fundamental que tenha na elucidação de outros crimes. São 12h20. A gente vai mudar de assunto. Aliás, eu acho muito justo a gente mudar de assunto. Dessa vez eu não chamei o Carlinhos, não, a Marcelo Aismar. Sabe por quê? Porque nós vamos mostrar agora uma reportagem que ilustra muito bem o trabalho que é realizado pela Nova Igreja Batista aqui da capital durante a realização de um grande musical chamado Sonho de Natal. Um Sonho de Natal que eu tive aí a oportunidade de assistir no ano passado e digo pra você, não pode ser perdido. É um show simplesmente imperdível. A gente vai ver agora como é que estão os preparativos pra essa apresentação. Em Saia Daqui, Pinta Ali. Assim tem sido o dia a dia de preparação dessas pessoas. Nesta sala, as sopranos, digamos amadoras, treinam a afinação para o grande dia. O rei mandou que todos retornassem... A gente também treina em casa, ouvindo as músicas e fazendo também os exercícios de diafragma. É muito treino. A líder e professora do grupo de sopranos sabe da importância de deixá-las no jeito para o dia da apresentação. É muito importante porque elas precisam saber cantar as letras, cantar afinada pra entrar no tempo certo e estar em sintonia com os outros ministérios também. Enquanto isso, dançarinos e até acrobatas também fazem bonito nos treinos. Tanto esforço é por conta de uma importante participação no sonho de Natal. Nós vamos ser parte da criação, onde Deus criou os céus e a terra. E nós vamos ser a parte dos animais, os macacos. Tudo ainda está sendo preparado nos mínimos detalhes, ensaios e até mesmo a construção aqui, olha, desta árvore de Natal, que é onde o coral vai estar no dia do evento. Aqui do lado direito, os atores ensaiam para a grande apresentação. Será aqui no palco que tudo irá acontecer. Joyce faz o papel de uma anjinha. Os anjinhos são fantásticos. Eles são responsáveis de passar a mensagem para os personagens que foram escolhidos para vir para o circo da vida. A gente costuma falar para os nossos atores e atrizes que a gente precisa viver. A gente tem que pegar o personagem e viver o personagem para que a gente possa, de fato, passar o que a gente quer passar, a mensagem que a gente quer passar. Então a gente tem que viver para poder passar. Todo o trabalho é justificado pela importante história que será contada. O espetáculo Sonho de Natal nada mais, nada menos é do que a história da Bíblia. A história do nascimento de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. O seu ministério aqui na Terra mostra a criação. Enfim, é uma história bíblica e que é teatralizada, é dramatizada através dos ministérios, através dos grupos. No total, mais de mil pessoas participam diretamente da peça Um Sonho de Natal. No ano passado, o público foi de 130 mil pessoas em 28 apresentações. Dessa vez, espera-se 150 mil espectadores até o dia 28 de dezembro, última apresentação. Ah, e só para lembrar que o primeiro espetáculo será no dia 12 de dezembro. Até o Homem-Aranha conseguiu um bico nesse espetáculo. 12h23, você de casa, obrigado pela audiência. Assim a gente encerra essa edição do programa agora, o programa da comunidade, com uma informação bacana. A Semusp acabou de entrar em contato com a produção do programa, dizendo que já está se deslocando para o Areixo para tentar resolver o problema e a gente espera mostrar a solução. Bom, boa tarde para você e amanhã a gente está de volta. Boa tarde, até amanhã.